Bem, já que eu ganhei com a Gwenpool do Mal, por que não repetir a dose e continuar usando a Gwenpool do Mal pra mais uma partida? E agora eu acho que, se eu não me engano, mais outras duas pessoas da equipe também colocaram a skin da Gwenpool do Mal. Só tem agora, são três Gwenpools do Mal e um Sasuke. Vou dar tiro em todo mundo. Olha só, hein? Ganhando experiência, dando oi pro... Dando oi pro cara do ônibus. Inclusive, eu não fazia isso no começo do jogo, porque eu não fazia ideia que qual botão que apertava pra fazer isso, tipo, eu não falava na tela. Aperte pra baixo pra dar oi pro motorista. Então eu nunca fazia. Mas agora que eu aprendi, eu sempre cumprimento o motorista. Inclusive, em Fortnite, tem algum personagem que é o motorista? Tipo, porque isso parece algo importante no jogo, né? Tipo, ah, cumprimente o motorista, já cumprimentou o motorista? Você ganha até a experiência, né, pra fazer isso. Mas, tipo, tem um personagem que é, canonicamente, o motorista? Seria bom se tivesse, né? Tipo, sei lá, em Yu-Gi-Oh tem a Tour Guide. Seria legal se tivesse um personagem que... Tipo, você sabe que ele tá lá dirigindo o ônibus, basicamente. Bem, da última vez, eu usei a Gwenpool do Mal e a gente ganhou. A gente veio no castelo e a gente ganhou. Então, eu acho que essa é uma combinação vitoriosa. A não ser que eu perca. Aí, nesse caso... Aí, nesse caso, foi eu ali gordo, sei lá. Alguém tentando me azarar. Inclusive, eu caí no mesmo lugar todas as vezes. E, dessa vez, tem armas infinitamente piores. Não só tem armas piores, mas também... O que eu ia falar? Não só tem armas piores, mas não tem mais o baú normal que tinha aqui, ó. Tinha um baúzinho normal aqui. E não tem dessa vez. E também não ganhei vida, não ganhei nada. Então, assim... Já não começou muito bem, pra ser sincero. Esse começo aqui foi meio ruim. Vamos ver se eu acho aqui alguma coisa. Vai aqui, né? Vai que tem um jetpack aqui. Ah, não. Mas fazer o quê, né? Agora, vamos subir aqui. Vamos subir mais. Aqui que vão ter as armas boas. Eu tenho certeza. Olha só. Rifle. E... O que que é isso? Outro rifle. Eeeh, legal. Ah, essa aqui é ruim. Então, eu vou tomar um suquinho aqui e ficar de boa. Um caldeirão aqui. Ok, beleza. Caraca, como? É possível? Alguém já caiu. Aí, é triste. Vamos lá. Vamos tentar socorrer. Será que eu levo isso aqui? Não. Vou levar só a 12. Que boa. Onde é que tá o cara que caiu? Tá aqui perto. Cadê ele? Peraí. Acho que ele tá pra cá. Ah, ele tá aqui. Deve ter outra equipe aqui, né? Ok. Rapaz. Fica isso. Ok. Tchau. Morre, Dr. Cimo. Morre. Acabou. Acabou pra você. Acabou pra você, meu parceiro. Acabou pra você também, Doom Bot. Por que que não tem uma skin do Doom Bot? Seria legal se tivesse uma skin do Doom Bot. Vai fazer o quê, né? Não tem. Ok. Vamos procurar por mais armas. Porque essas aqui não são lá muito boas. Eu acho tão absurdo isso. Ah, já abriram aqui. Já pegaram tudo. Ah, ia fazer o quê, né? Ok. Vamos aproveitar pra ver se tem alguma coisa por aqui. Eu nunca exploro esse lado. Eu devia só pegar aquelas... Pegar aqueles guias. Tipo, ah, tem um baú dos Vingadores aqui. Tem um baú de não sei o quê ali. Mas eu nunca pego. Ok. Peraí. Isso é um player. Oxe. Isso é um player? Que absurdo. O que é que um player tá fazendo aqui? Eu tô confuso. E só um também. Opa, peraí. Essa arma é boa. Ok. Eu não preciso disso. Tá tranquilo. Ok. Vamos ver se tem alguma coisa boa aqui. Ah. Ah, eu vou pegar isso aqui. Talvez você pegue isso. Sei lá. Ó, arminha. Essa aqui, ó. Essa aqui é a arminha boa, hein? Essa arminha é boa, hein? Tá, vamos ver. Vamos tentar pular aqui. Vai que aqui tem um jetpack. Agora, toda vez que eu ver uma... Um baú mais normal possível, eu vou pensar. Tá, mas e se tiver um jetpack aqui? E se tiver um jetpack? Essa é a pergunta que você sempre tem que fazer. Quando você estiver passando por qualquer baú. E se tiver um jetpack nesse lugar? Opa, e aí, cara? Poxa, errei. E aí, morre. Morre? Demora pra morrer? Ok, tem mais um baú aqui. Petralhadora. E eu vou pegar isso aqui também. É muito bom, né? Porque eu deixei tudo que um bom player usa. E eu deixei pra lá. Esse negócio aqui é bom e eu não uso. O outro negócio ali também é bom e eu não uso. Impressionante. Dá pra ver logo quando... Será que tem um jetpack? Não tem um jetpack, mas tem isso aqui. E isso aqui é bem legal. Peraí, tem mais coisa aqui. Ou será que é em cima? É em cima! Ou será que não é em cima? Sei lá. Onde é que tá isso? Tá aqui? Caraca, eu vou quebrar tudo. Até achar. Tá mais em cima? Aham! A baú dos vendedores. Olha só. Com nada de bom. Que tristeza. Fazer o quê, né? Bem, ok. Tá todo mundo aqui e a gente já pode ir embora. Beleza? Vamos ficar 100%. Tranquilo. Aí é bom. Ok, agora vamos embora, né? Creio que agora o jeito é ir embora. Ok, como é que eu saio desse lugar? Parece mais um labirinto isso. Será que aqui tem um dodgepack? Não. Nunca tem nada. Bem. O caminho é por aqui. Então. E se eu vim aqui? Aham! Aqui! Muito bem. Era isso que eu queria. Perfeito. Problema resolvido. Bom que a gente já passa aqui também. E... Já abriram. Caramba! Sempre tem... Sempre tá aberto esse lugar. Ok, tá na hora de voar. Cadê o resto da equipe? Tá todo mundo ali ainda. Tudo de errado. Olha o Henrique todo perdido. Aí complica, viu? Ok. Olha só. Ele tava bem na hora de abrir mesmo. Impressionante. Ok, vamos ver se eu caio aqui. Acho que é mais rápido. Eu só cair aqui e descer correndo. Pronto. Ok, muito bem. Jetpack! Outro jetpack! Tem dois! Veio dois jetpacks. Você tem noção de quanto isso é bom? Aqui, ó. Jetpack! Jetpack! Hello! Jetpack! Será que... Será que ninguém percebeu que tem um jetpack aqui? Será que esse povo tá maluco? Será que esse povo tá insano? Jetpack! Oxi! O que que tá acontecendo com essa gente? Tudo de errado. Olha, eu vou pegar um desse aqui também porque eu sou ruim. Entendeu? Eu vou deixar isso aqui pra quem é bom. Essa aqui tá com a mira certa. Esse aqui não tem mira nenhuma. Então vamos colocar uma mira. Mira térmica. Mira holográfica. Mira. Olho vermelho. Eu vou colocar essa aqui. Pronto. Problema resolvido. Ok. Acho que dá tudo certo, né? Essa arma aqui é boa. É, não sei se essa mira aqui foi uma boa ideia, sinceramente. Mas agora já era. Tem qualquer coisa, é só eu numirar também, né? É só eu usar essa setinha aqui e confiar no meu coração. Confiar no coração das cartas. Ok, pronto. Podemos ir embora. Achou o jetpack? Não. Foi sem jetpack mesmo. Para. Cara, não quer saber de jetpacks. Então, beleza. Bem, ele tava ali. Ele claramente viu, né? Então, eu acho que ele só não quis mesmo. Sei lá. Cadê o... Cadê o carro? Ah, é daqueles carros ruins. Aí eu não quero. Ok. Eu vou subir aqui, então. Vamos subir. Olha, a partida tá indo bem. Matei uma pessoa. A equipe matou três. Então, assim, eu tenho uma kill a mais do que alguém dessa equipe. Olha só. Quem é ruim agora? Viu? Agora que eu percebi que eu tinha, sei lá, duas doses e agora eu tenho zero doses. Essa não é uma boa ideia, né? Eu tenho que trocar o rifle por uma dose. Eu me dou melhor com doses. Eu me dou melhor quando eu sou idiota o suficiente para ir correndo na cara da pessoa. Ah, ok. Acho que eu não preciso mais de carro pra isso. Só vim aqui e tá tranquilo. E pronto. Ok. Ok, né? Eu subo por ali, então. Pô. Fazer o quê? Tomara que ninguém venha pra cá tão cedo. Sinceramente. Tomara que ninguém venha pra cá tão cedo. Já tem gente venha pra cá. Olha ali, ó. Ali. 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 Tira. Caraca. Não. Não. Ok, deixa eu tomar um negócio aqui. E a vida já tem 100% de volta. Vamos atirar nos outros. Cadê? Cadê a pessoa? Cadê o inimigo? Cadê todo mundo? Caraca, nem tem arma decente aqui. Vixe, caiu tudo em cima. Caraca, não veio nada mesmo. Tô tristeza. Ó, jetpack. Aqui, ó. Jetpack. Caraca, maluco. O Sasuke não quer saber de jetpack mesmo. Impressionante. Olha, jetpack. Jetpack. Não. Não quer mesmo. Eu acho que é bom eu pegar a metralhadora, hein? Não sei não. Peraí, tem alguém aqui. Tem uma aqui inteira vindo. Ah! Nervoso. Ah! Droga. Eu preciso de uma 12 urgentemente. Ah, ele quer saber? Eu vou pegar essa arma aqui. Não importa que ela não seja tão boa. O importante é que eu consiga atirar nos outros. Ah! Não, pera. Aí, pronto. Caraca, o que que tá acontecendo? Ah! Morre! Morre! Aí, morreu. Pronto. Vou pegar isso aqui e vou pegar isso aqui. Caraca, maluco. Eu sempre esqueço. Sempre esqueço de ajudar o coleguinha. Ah, não. Vamos correr. Tem que correr. O jeito é correr. O jeito é correr. Por que será que o Sasuke não gosta de Jetpack? Ah! Gente, ali. Caraca! Morra! Morra! Ah! Caraca, maluco. Morre! Olha só, hein? Duas marchas. Muito bom. Ai, caraca. Não tá subindo o suficiente. Ok. Ai, que susto. Imagina eu morrer pra tempestade. Ninguém merece. Cadê todo mundo? Ok. Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo bem? Tecnicamente? Tem mais ou menos, né? Será que eu vou? Toma aqui o negócio. Ou não, então. Ok. 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 Só que eu vim no lugar. Não precisa todo mundo vir, não, gente. Nossa, boa. Por que eu tô aqui? Pau, que ideia, idiota. Como é que eu consigo fazer isso? Impressionante. Ok. Morreu. Tem mais alguém por aqui. Onde? Ali embaixo. Eu acho que eu nocautei ele e alguém matou, por isso que eu... Ah, o negócio veio pra mim. Aqui veio pra mim. Ok. 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 Ah! Olha só, hein? Será essa? Mais uma vitória. Tem gente tá indo bem. Tecnicamente, a gente tá indo bem. Caraca, eu tô rendo todos os tiros. Impressionante. Peraí. Ok, pronto. Ah, que droga. Cadê o cara? Aqui, em algum lugar. Ah, olha só, hein? Mais uma vitória. Tem nem só A, entendeu? É só tranquilidade. Deixa eu ver se eu acho um emote, alguma coisa assim. Olha só, vamos fazer a dancinha. A dancinha do Deadpool e Wolverine. Caraca, mais uma vitória. Impressionante. E olha, com quase 20 minutos também. É o poder da Gwenpool do mal, né? Não tem como. Nada se compara, nada chega tão perto da perfeição.